Olá meus amigos, bom dia, bom dia, bom dia, ó, quero mostrar pra vocês aqui, ó, essa macaxeira, essa aqui é a conhecida como bonamesa, macaxeira bonamesa, olha, ela tem essa cascazinha rosadinha, quando eu for, é, pegar ela pra descascar e fazer o cozido, eu vou mostrar pra vocês a cor da casca dela, nós conhecemos aqui essa macaxeira como a bonamesa, mas olha o tamanho, ó, essa macaxeira não é nem tem um velho, tem uns oito meses só, no máximo, se tiver oito meses, mas olha o tamanho das batatas dela, ó, o tamanho dessa macaxeira, ó, e olha a grossura da gigante, ela é bem novinha, ó, aí eu tenho que arrancar agora, porque aqui como alaga, aqui meu terreno é baixo, e ela alaga, aí eu tenho que pegar e arrancar elas pra não perder, porque todo ano a gente perde as batatas delas, mas tá aqui, esse ano, eu já tirei aqui, esse, já tô, já venho tirando outras, tá bom, e tô mostrando agora pra vocês o tamanho que é essa macaxeira bonamesa, rapaziada, é a melhor macaxeira que tem, pra mim é a melhor que tem, é a bonamesa, quando eu for descascar ela, eu vou mostrar pra vocês aqui a cor da casca dela, tá bom, isso aqui é só um pé, só um tronco que eu tirei dali, ó, só um, olha a quantidade de batata, ó, olha que espetáculo, olha a quantidade de batata que tem, é show, né não, é a macaxeira família, bonamesa, hein, cuida, tamanho da gigante aí, ó, já rapaziada, já cortei aqui, ó, a macaxeira da casa grandona, que vocês viram aí, eu tirando, né rapaziada, ó, a gente vai fazer um cozido delas, mostrar aqui pra vocês, ó, casquinha dela, como é, essa daqui é a famosa macaxeira bonamesa, olha lá, a cor da casquinha dela, mexeu, ó, bem rosadazinha, aí, top, e essa macaxeira tá cozinhando muito, rapaziada, tá bem, um show de bola, a casca dela é bem fácil de tirar, olha aí, ó, olha como é, ó, olha que maravilha, rapaziada, macaxeira dessa aqui, essa aqui é a famosa macaxeira bonamesa, rapaziada, vocês não conhecem a bonamesa, pois essa daqui, ó, bem facinho de descascar, olha, olha que maravilha, pra cozinhar não precisa de muito fogo, olha, tá se abrindo com o tempo, olha, e ela é rete, olha aí, bem sequinha, ó, bem sequinha, macaxeira de primeira qualidade, rapaziada, essa macaxeira aqui é uma das macaxeiras que eu cultivo aqui, aliás, eu só cultivo dela na realidade aqui, porque é uma macaxeira muito boa, rapaziada, se vocês não conhecem, essa macaxeira, essa macaxeira aqui é a bonamesa, alguns chamam de mandioca, né, mas, aqui pra nós é a macaxeira, chamamos de bonamesa, olha que show, aí, chega lasca, olha aí, rapaziada, que maravilha de macaxeira essa aqui, pois é, rapaziada, forte abraço pra todos vocês aí, e até o próximo vídeo, agora a gente vai fazer um cozido dessa deliciosa macaxeira, e eu fui!